Eu abri o Evangelho no capítulo, caiu o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item é o item 9, uma instrução dos Espíritos que tem como título A Verdadeira Propriedade, que é uma mensagem de Pascal. E nós vamos lê-la, que diz assim. Verdadeiramente, o homem só possui como sua propriedade o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir. Ele desfruta durante sua permanência na Terra, mas visto que é forçado a abandonar tudo isso, ele tem apenas o seu usufruto e não a posse real. Então, o que é que ele possui? Nada do que para o uso do corpo e tudo o que é para o uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. É o que ele traz e o que leva consigo. O que ninguém tem o poder de lhe tirar e o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Unicamente do homem depende estar mais rico ao partir daqui do que ao chegar na Terra, porque do que ele houver adquirido em bem resultará sua posição futura. Quando um homem vai para um país distante, ele arruma a sua bagagem com objetos que tenham uso naquele país, e não com aqueles que lá lhe seriam inúteis. Procedei, pois, da mesma forma em relação à vida futura. Fazei provisões de tudo o que nela poderá vos servir. Ao viajante que chega a um albergue, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que tem menos recurso, é dado um não tão bom quanto ao primeiro. E aquele que nada tem, é deixado ao relento. Assim, acontece ao homem na sua chegada ao mundo dos Espíritos. O seu lugar depende das suas posses, mas não é com o ouro que ele pode pagá-lo. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na Terra, que posição ocupavas. Eras príncipe ou operário. No entanto, lhe será perguntado, o que trazes? Não se calculará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. E, de acordo com esses cálculos, o operário pode ser mais rico que o príncipe. Inutilmente, o homem alegará que, antes de deixar a Terra, pagou em ouro a sua entrada, pois ouvirá como resposta que ali os lugares não são comprados, mas ganhos com o bem que se fez. Que, com a moeda terrestre, ele poderia comprar terras, casas e palácios. Mas ali tudo se paga com as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Se bem-vindo e vai para o primeiro lugar onde todas as felicidades te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado de acordo com as tuas posses. Pascoal Genebra, 1860. Uma linda mensagem, né? Vamos, então, aí, meus amigos, de rechear a nossa mala de viagem de volta com bens que nos possam ser úteis lá, né? E deixemos os materiais aqui para quem ainda precisar. Vamos, então, fazer a nossa prece. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em teu nome para darmos continuidade ao estudo do livro, Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde o nosso querido amigo Leão Denis nos traz, assim, esclarecimentos e informações importantes para todos nós que aqui estamos, Senhor, em busca da nossa perfeição, em busca da nossa transformação, da nossa melhoria. Por isso, Jesus querido, nós te agradecemos essa oportunidade e te pedimos, ampara este nosso trabalho, ampara esses nossos propósitos de estarmos aqui reunidos em teu nome, buscando essas informações que nos são valiosíssimas. Nós que aqui estamos, Senhor, trabalhando, lutando pela nossa felicidade. Temos a certeza que tu nos ampara, que tu nos protege, para que possamos chegar o mais rápido possível ao destino que nos foi traçado. Assim, Senhor, envolva com a tua luz de sabedoria, de compreensão e de amor a todos nós, a todos os companheiros que aqui estão presentes, aqueles que não puderam estar nesse momento, que sejam também, Senhor, envolvidos pelo teu carinho, a todos aqueles que, nesse instante, passam por situações difíceis de dor, que possam todos, Senhor, receber, neste momento, o amparo da tua proteção. E assim, em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nós te pedimos a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta tarde e noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Gervásio, seja bem-vindo. Bem, meus queridos, nós estamos estudando, então, o capítulo que Leão Deni vem nos falando sobre a morte. E, na semana passada, a nossa amiga Vânia iniciou o estudo onde o Deni vem fazendo esse esclarecimento a respeito do que é esse momento em nossas vidas de encarnados. É a única coisa que nós temos certeza que vamos passar. Boa noite, Wacerfal, seja bem-vinda. É esse momento chamado morte. As outras nós imaginamos, trabalhamos para conseguir, mas essa é a única que é certa. E, mesmo assim, não sabemos nem dia, nem hora, nem o momento. Nós precisamos estar preparados para esse momento. É o que Leão Deni vem nos esclarecendo aqui. Porque é aquele instante em que nós vamos sair da vida material e entrarmos na vida espiritual, a nossa verdadeira vida. E é uma mudança, sim, muito grande, de estarmos aqui limitados por esse corpo. E sairmos desse corpo, estarmos livres com o nosso espírito, sem relantes nenhum de corpo material, podendo, então, travar novas caminhadas em busca de melhoria. Então, Leão Deni vem nos falando sobre esse momento. O que é realmente esse, a morte em si, que tem, assim, uma palavra, né, agorenta, é tida como agorenta, é uma palavra que traz maus presságios, assim as pessoas dizem, né? Não para nós espíritas, porque nós sabemos que a morte, né? Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. A morte, nesse sentido de fim que ela tem, para nós não existe, né? Mas ainda é uma coisa que nos deixa, assim, um pouquinho na expectativa, né? Um pouquinho apreensivos. E lendo Leão Deni, isso vem nos fortalecer muito para esse momento. Então, hoje, continuando esse capítulo, ele vai dizer para nós, iniciando, ele diz para nós, o assino e o cerimonial das igrejas não têm contribuído, pouco representando a morte conforme as lúgubes, para fazer nascer um sentimento de terror nos espíritos. Então, vejam bem, ele vem falando aqui agora a respeito de todo esse ritual que existe em torno da morte, né? De todo esse aparato que se coloca naquele momento ali, né? As cerimônias fúnebres, as cerimônias em função do ato acontecido. então, se é de pessoas assim, conhecidíssimas, nós sabemos que aquilo fica, né? Roando vários dias, duram até semanas para a comemoração, vamos dizer assim, daquele momento. Então, Leandrini diz para nós aqui que esses rituais ainda colocam esse momento assim, de uma maneira muito triste, né? as igrejas de um modo geral. É como ele diz aqui, o cerimonial das igrejas e o ensino que a igreja faz a respeito desse momento. Então, coloca como uma coisa assim, muito fúbre, uma coisa terrível, né? Você vê no velório tem que estar todo mundo de preto, todo mundo tem que estar chorando, todo mundo tem que estar com aquela cara de tristeza, como se fosse a fé de tudo. E o que ele vem falando para nós é que não é isso. E continua ele dizendo, as doutrinas materialistas, por sua vez, não eram próprias para reagir contra essa impressão. A hora do crepúsculo, quando a noite desce sobre a terra, apodera-se de nós uma espécie de tristeza. Leandrini aqui faz uma comparação do que seria, né? A morte, em si, o que seria essa morte. E ele diz assim, uma comparação com os dias, né? Com a vinda da noite e a vinda do dia. Então, ele diz que a hora do entardecer, quando a noite desce sobre a terra, apodera-se de nós uma espécie de tristeza. Facilmente a afugentamos dizendo no nosso íntimo, depois das trovas virá a luz. Então, o que que acontece? Toda noite, realmente, né? Quando vai escurecendo assim, há aquele momento assim, não vou te chegar a dizer de tristeza, mas é como ele diz assim, uma espécie de tristeza que nos apodera à chegada da noite. Mas a gente não fica totalmente triste porque sabe que ao passar da noite virá um novo dia. como é que é que o Júnior colocou aqui? Tem gente que briga quando vê pessoas que não ficam no clima de velório. Sim! Se você vai a um velório e não chora, as pessoas comentam por que ela não está chorando, principalmente se for um ente muito querido teu. Se você é um pai, uma mãe, um filho que desencarna e está ali no velório, se você não está lá aos prantos, as pessoas vão dizer que você não amava aquele ente querido. O Gervasio coloca tememos a morte por medo do desconhecido. Quando a consciência vem cobrar nossas culpas. Verdade, Gervasio. É isso que Leandrini coloca para nós. Ele vem explicando assim. Por isso que a gente tem medo. Ainda temos medo. O Acerfal colocou eu não quero ninguém de preto no meu velório. Muitas cores podem chorar e sentir saudade. Porém, não desejo que ninguém me aprisione aqui. Quando eu for irei feliz. Pois é. Mas é isso que a doutrina faz conosco com a Acerfal. É esse sentimento que ela vem colocando em nós quando ela diz para nós nos prepararmos para esse momento. Nos prepararmos para esse momento que foi tratado de uma maneira tão terrível, como ele diz é que as igrejas colocam os rituais, as cerimônias de uma maneira tão terrível que chega a ser uma coisa assustadora. Daí todo mundo está medo desse momento. E a doutrina vem justamente esclarecer isso. Dizer o contrário. Que não é dessa maneira. O velório não deveria ser desse jeito uma coisa tão fúnebre. Sim. Uma coisa séria? sim. Mas não uma coisa tão funesta como eles colocam que seja a gente chega a se sentir mal. Nós que temos esse conhecimento que sabemos que na realidade a morte não existe como eles colocam, a gente se sente até mal. Eu pelo menos me sinto. Vou a um velório e eu não gosto de ficar muito tempo. Sinceramente. Prefiro fazer minhas preces, fazer meus pedidos por aquele companheiro que partiu na minha casa. Porque é uma coisa que a gente até se sente mal porque a gente sabe que não é daquela maneira. O Júnior coloca uma coisa muito comum de acontecer é você rever pessoas. É, velório geralmente é reunião de família. E o Jeovás diz todos temos que nos preparar para a morte. Pensar no assunto. Conversar a respeito. Diminuir as nossas inferioridades e praticar o evangelho. é isso aqui que Leão Denis está fazendo conosco. Esse capítulo aqui desse livro Problema do Ser em que ele fala sobre isso é justamente tentando tirar essa ideia de coisa terrível que foi colocada como conceito de morte. Então veja bem como é que ele coloca aqui de maneira linda para nós. A era do crepúsculo quando a noite desce sobre a terra apoderar-se de nós uma espécie de tristeza. Facilmente a afugentamos dizendo no nosso íntimo depois das trevas virá a luz. A noite é apenas a véspera da aurora. Quando acaba o verão e ao deslumbramento da natureza vai suceder o inverno taciturno consolamo-nos com o pensamento das fluorescências futuras. E aí ele pergunta por que existe pois o lado da morte a ansiedade pungente com relação a um ato que não é afim de coisa alguma? Por que que nós ficamos tristes com o anoitecer mas ao mesmo tempo nos acalmando sabendo que vem um dia lindo? Por que ficamos tristes com o final do verão com a chegada do inverno que é uma estação que deixa geralmente as pessoas assim mais tristezinhas porque não proporciona facilidade de diversão por conta do frio mas sabemos que aquilo vai passar e que vem a fluorescência que é a primavera onde voltamos com aquele período de alegria de tudo e por que a gente não pensa assim também em relação a morte já que ela não é o fim já que ela é uma mudança de estádio que nós não estamos né é uma fase uma situação que nos encontramos e vamos passar para outra é como se nós estivéssemos mudando né mudando de um local para outro fica lógico sempre aquela expectativa né do que será vamos encontrar quando nós vamos estamos morando em determinado lugar tudo bem Aline não tem problema não quando estamos morando em determinado lugar e vamos estamos nos preparando e vamos nos mudar para o outro né é isso que o Gervásio está colocando aí né é a nossa verdadeira vida aqui nessa nós estamos aqui para aprendermos né e termos essa conscientização vai nos ajudar muito a quando chegarmos nesse lado nesse período e aí a Lacerfal colocou ali né que todas as estações tem o seu lado na sua beleza claro todas as fases da nossa vida elas são necessárias a natureza na natureza não existe nada que seja para nos prejudicar todas elas são necessárias então a gente tem lá o período do verão que é de muita alegria que muita gente gosta depois vem o outono que já é mais tranquilo o inverno onde ficamos mais fechadinhos por conta do frio mas depois vem a primavera assim é a nossa vida nós também temos várias fases que são necessárias e nós precisamos estarmos preparados para essa transformação né o Júnior também colocou que da parte dele confessa que ainda não está nem preparado para a partida porém tenta seguir aprendendo o que diz a doutrina Júnior no nosso estágio né é ainda não estamos totalmente preparados né nós já temos o conhecimento e estamos aqui eu também falo por mim né pode ser que tenha alguém aí que já tire esse momento com tranquilidade mas no estágio né que nós nos encontramos do planeta Terra nós ainda não temos essa tranquilidade total estamos aqui buscando informações para trabalharmos isso em nós e é o que Leão Deni vem tentando passar para nós mas realmente né eu não encontro eu não conheço assim ninguém do meu rol que esteja perto de mim que tenha tanta tranquilidade em relação à morte porque é o que o Gervásio coloca aí a gente ainda tem muito né esse sentimento de culpa né muitas das vezes a gente não tem o outro de morrer né do sair do corpo e entrar na vida espiritual porque a gente eu pelo menos já tenho essa conscientização que eu vou apenas mudar de de roupagem só vou me tornar invisível mas esse tornar invisível vai me trazer uma situação diferente de vida né a primeira coisa vai ser esse 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 fato aí de que tudo aquilo que eu fiz vai ser pesado naquele momento eu vou sentir se tudo que eu fiz foi certo ou foi correto então é por isso a nossa a nossa preocupação ainda com esse fato da morte não é nem o medo de morrer porque a gente sabe que não vai morrer medo eu acredito que a gente não tenha a gente tenha assim expectativa né do que é apesar da gente já estar lá já ter estado nós nos lembramos então a gente é aquilo que eu falei ainda agora como a gente quando a gente se muda de uma casa de uma moradia de um bairro e vai pra outro lugar diferente daquele que nós moramos né a gente não sabe como vai ser a nossa estadia lá nessa nova residência então é isso que Leão Denis vem dizendo aqui pra nós esse medo da morte ela não deveria existir ele não deve existir e ele diz é quase sempre porque a morte nos parece a perda né foi colocado muito na nossa função dos conhecimentos que nos eram trazidos antes da doutrina de que a morte é perda né tanto pra quem pra quem fica como pra quem vai então a perda de quem fica perdi o meu ente querido né então a gente costuma até dizer ah perdi meu pai perdi minha mãe perdi meu irmão perdi meu amigo perdi isso perdi aquilo e na verdade nós não perdemos e pra quem vai também aquele sentimento de perda por conta da separação e isso também faz com que a gente se sinta assim recenhoso em relação a esse momento né a Anjinha coloca eu creio em tudo isso mas confesso que às vezes gostaria de pensar diferente de pensar que tudo simplesmente acabaria ah não concordo com você não Anjinha de que tudo acabar assim por um do nada ah é muito triste isso isso é muito triste né o Júnior como dizem a única coisa que podemos afirmar sendo certa é foi o que nós falamos aqui no início eu acho que essa ideia do nada de acabar tudo ela nos desmotiva Anjinha a lutarmos hoje para sermos melhores né se tudo acabasse com a morte para que que eu vou ficar me esforçando para ser melhor para que que eu vou ficar me esforçando para adquirir conquistas de virtudes para que que eu vou não teria graça então esse fato de saber que não vamos acabar é que é a nossa vitamina né é que nos dá um impulso para continuarmos olha que maravilha quando nós para mim foi assim uma coisa muito boa quando eu tive o conhecimento de que não acabaria isso aí Gervásio quando eu entrei na doutrina espírita e descobri duas coisas maravilhosas primeiro que todas as minhas dificuldades são consequências dos meus atos segundo que a a a morte não é a fé de tudo que você continua então quando você tem esse conhecimento de que você não é esse corpinho cheio de problemas e que você é um espírito e mais ainda o que te espera é ser noionado é ser divino divino nós até já somos né mas sermos assim como Jesus conforme ele nos colocou e nos ensinou né nós somos deuses que poderíamos fazer o que ele faz e muito mais então isso de sabermos que um dia vamos ser igual a Jesus né vamos ser um espírito iluminado e que estaremos aí trabalhando e ajudando a outros que estão vindo isso nos anima muito isso nos motiva muito a continuarmos firmes nesses nossos propósitos aqui ela diz que teve um tumor cerebral no passado e estive entre o ir e ficar e naquele momento eu tinha tanto medo de ir que meu alento era pensar que talvez o pluf te acabou é mas se você parar para refletir melhor o pluf te acabou é muito pior é muito triste né é muito triste é se sentir nada pluf te acabar é se sentir o nada e se tivesse feito o pluf te acabado né para para pensar que você num pluf te não acabou que está aí tendo oportunidade de continuar trabalhando para se melhorar que um dia você vai ser um espírito iluminado você vai estar sendo guia de alguém você vai estar aí trabalhando junto a Jesus para ajudar a espíritos que estão passando pelas mesmas dificuldades que você está passando hoje e que tem espíritos te amparando e te ajudando e isso nos motiva a continuar a enfrentar qualquer dificuldade que nos surge né no momento em que nós estamos aí com a dificuldade né a Lacerfal coloca sim pois se tudo acabasse com a morte então o sentido de evolução do ser e a vida não teria sentido do real é eu não vou voltar para nada para que que eu vou voltar para o horror ir para o paraíso aquele paraíso horroroso eu acho terrível né como as igrejas ensinam aquele paraíso que você fica lá no jardim vendo passarinhos cantando vendo coisas bonitas muito lindas não e e depois disso fazer o que se tornar um tédio ou então ir para o inferno queimar eternamente lá a troco de que então o que a doutrina nos trouxe foi assim uma vitamina muito forte né nos deu pra continuarmos na vida né isso é normal diante da situação que você passou né é trabalhar esse livro aqui eu te aconselharia a pegar esse livro o problema do ser do destino e da dor e da maradinha né refletindo sobre tudo que Leão Deni nos fala com certeza vai te ajudar muito vai te animar muito porque é o que Emmanuel disse pra Chico né trouxe o recado de Maria de Nazaré Maria de Nazaré mandou dizer a Chico ó fala pra ele que tudo passa eterno são nós que somos espíritos né então eu te aconselho nem nesse livro o problema do ser do destino e da dor né é continuando então aqui com o que Leão Deni diz ele diz assim é tubarão quem perdoa os nossos pecados somos nós mesmos até porque pecado não existe o que existe são situações equivocadas nós estamos numa sala espírita tá e as nossas ideias aqui elas são diferentes das ideias da igreja católica da igreja protestante de outras igrejas aí nós temos o esclarecimento que foi nos trazido pelos espíritos e pra nós não existe pecado né um beijo pra você também bem grande Anjinha e não desista minha amiga não desista são fases que nós precisamos passar como falou Leão Deni ali dias iluminados e noites escuras que são necessárias pra todos nós mas vamos lá então ele diz né é quase sempre porque a morte nos parece a perda a privação súbita de tudo o que fazia nossa alegria o espiritualista sabe que não é assim a morte é para ela a entrada num modo de vida mais rico de impressões e de sensações não somente não ficamos privados das riquezas espirituais como também estas aumentam com recursos tantos mais extensos e variados quanto a alma se tiver preparado melhor para gozá-los olha só o que que ele coloca é o a criatura acredita né que a morte é o fim quando ela não tem essas esperanças essas expectativas quando ele diz então aqui ó não somente não ficamos privados das riquezas espirituais quando nós desencarnamos morremos né vamos falar morremos que é o termo que ela que ele está usando aqui quando nós não morremos nós não perdemos nada ao contrário ainda temos mais adquirimos mais então é a verdadeira vida a nossa verdadeira vida livres liberto desse corpo todo machucado por nossa conta né liberto dessas nozeias que ainda nos fazem sofrer liberto dessas paixões dessas tentações que ainda nos machucam então essa é a verdadeira vida né e aí diz a morte nem sequer nos preva das coisas deste mundo a morte é a diferença da nossa vida para a morte é só a rompagem só ficamos livres desse corpo material o resto continua a mesma coisa nós não mudamos nós não modificamos não viramos anjos não viramos diabios não viramos nada disso continuamos sendo o que somos e ele diz continuaremos a ver aqueles a quem amamos e deixamos atrás de nós ela não é uma penada Júnior é verdade do dos espaços olha só seguiremos os progressos desse planeta pela que a anjinha acho que saiu da sala né ela foi embora ela está tão para baixo tadinha que ela saiu então do seio dos espaços seguiremos os progressos deste planeta veremos as mudanças que ocorrem na sua superfície assistiremos as novas descobertas ao desenvolvimento social político e religioso das nações e até a hora do nosso regresso à carne em tudo isso havíamos de cooperar fluidicamente auxiliando influenciando na medida do nosso poder e do nosso adiantamento aqueles que trabalham em proveito de todos então veja bem isso sim é uma maravilha isso que nos espera a nossa vida futura é uma maravilha não aquele paraíso entedioso lá que as igrejas colocam para nós mas isso aqui de estarmos lá de continuámos evoluindo continuámos trabalhando estarámos ajudando olha só como ele diz aqui que bonito é tudo a ver de cooperar fluidicamente auxiliando influenciando na medida do nosso poder quer dizer na medida da nossa capacidade ainda e que nós podemos ele continua bem longe de afugentar a ideia da morte como em geral fazemos saibamos pois encará-la face a face pelo que é real a realidade esforcemos-nos por desembaraçá-la das sombras e das quimeiras com que a envolvem e averiguemos como convém nos prepararmos para este incidente natural e necessário no curso da vida então é o que ele está aconselhando aqui para nós procuremos olhar a morte de maneira diferente desta que até então colocaram em nossas cabeças essa coisa terrível de que é o fim de tudo de que você vai para o inferno se você não for bonzinho você vai receber castigo eterno aquela coisa horrorosa aquele velório terrível vamos mudar isso vamos trocar a palavra morte desse significado como significado de vida de verdadeira vida porque a gente pensando assim vai ser melhor para nós quando chegar chegar esse momento a gente não vai sofrer tanto não é então é trabalhar esse desapego a esses valores materiais compreender que a vida material ela é importante mas ela não é propriedade minha eu utilizo os bens os valores não é eu quando eu partir eles devem ficar aí para que outros utilizem também e eu vou levar as conquistas os valores espirituais que são os verdadeiros valores e eu acho na hora do desencarno nos ajudam muito nem o nosso corpo a gente não leva que a coisa maior que seja nossa enquanto encarnador nem a gente leva vamos só nós com aquela bagagem que nós conquistamos de valores morais as virtudes o Júnior coloca que certa vez li que o motivo da reencarnação seria para pagar o que fizemos antes eu acho isso terrível Júnior esse conceito de que reencarnação é para pagar não reencarnação não é para pagar nada reencarnação é a oportunidade que Deus nos oferece de consertarmos aquilo que está equivocado em nós eu também não aceito a gente não tem que pagar olha eu não gosto de pagar que é pagar que é resgate que é isso nada disso todas as nossas dificuldades todas as nossas oportunidades tudo pelo qual nós passamos ok Nina nós passamos por aqui tudo que nós passamos aqui é oportunidade isso de melhoramento Sandra então eu não estou pagando nada porque Deus não precisa que eu pague nada eu não estou resgatando nada porque o passado é passado já fez aconteceu o que eu podia fazer naquela época que eu cometi todos os equívocos o mau conhecimento né então o que entre aspas chama-se de erros né que a gente agora está resgatando está pagando está isso erros não foram erros eu não sabia eu cometi por ignorância então eu estou aqui de novo para aprender a não errar a não cometer os mesmos equívocos novamente para não sofrer então não é pagamento de nada não é resgate de nada é benção divina é o amor de Deus para que possamos crescer e evoluirmos e sermos realmente felizes ou seja nós mesmos vamos tendo oportunidade de consertarmos em nós aquilo que ainda nos faz sofrer então pode ser assim oportunidade de conserto oportunidade de aprendizado mas pagamento resgate não gosto dessas teorias dessas coisas aí que as pessoas falam não eu não pago nada porque Deus eu não comprei nada com Deus o que eu tenho que pagar ele me deu tudo de brinde ele me deu tudo de presente ele me ofereceu tudo então eu não tenho que pagar nada a ele né continuou o reino necessário dizemos com efeito o que aconteceria se a morte fosse suprimida o globo tornasse-ia estreito demais para conter a multidão humana ele está dizendo aqui né se a morte não viesse se nós não saíssemos daqui pelo momento da morte que ficássemos para sempre vivendo aqui gente na terra já não caberia mais ninguém a gente já estaria todo mundo apertadinho aqui um já coladinho no outro e ele diz com a idade e a velhice a vida parecer-nos-ia em dado momento de tal modo insuportável que preferiria estudo a sua prolongação indefinida e é verdade né você viu lá você ficar aí com 100 105 110 anos sem poder fazer nada com esse corpo já cansado totalmente desfluidificado as pessoas tendo que fazer as coisas para você para quê então vamos embora mudar de roupa vamos embora buscar um corpo novo para voltarmos não é cheio de gás novamente jovens para poder ir terminando de fazer o que falta ainda ficar aqui toda a vida para quê não e aí ele diz viria um dia em que tendo esgotado todos os meios de estudo de trabalho de cooperação útil a ação comum a existência revestiria para nós um caráter acabrunhador de monotonia e é verdade você ia ficar sentado lá numa cadeira por quê não havia renovação só velho 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 no mundo e aí seria muito triste né então a morte ela é sinal de vida ela é renovação né você precisa imagina você ficar usando a mesma roupa né você tem uma calça jeans vou botar o exemplo da calça jeans uma calça jeans um sapato uma sandália né uma calça jeans uma camiseta aí você fica sua vida inteira usando aquela roupa vai chegar determinado momento que não está mais você vai vestir a calça ela vai se desmanchar você vai vestir a blusa ela vai se desmanchar então você precisa comprar uma roupa nova chega determinado momento que você tem que comprar uma calça nova você tem que comprar uma blusa nova é assim moéis como espíritos nós temos esse corpo mas vai chegando um certo ponto da nossa existência que a gente precisa trocar pra poder continuar trabalhando né pra continuar o esforço da melhora moral da elevação moral e pra isso a gente precisa de um corpo novo então a gente tem que deixar esse ir pra espiritualidade fazer um balanço né olha só e até preparar o nosso corpo porque não é qualquer corpo que a gente pega a gente sabe disso olha como é que Deus é bom ele nos dá o corpo que nós precisamos para evoluirmos vocês vejam que nem todo mundo tem o mesmo corpo né aparentemente temos todos os mesmos órgãos mas como é que se diz na figuração na aparência são diferentes estruturas diferentes por quê? porque cada um precisamos de um corpo para vivenciarmos aqui a reencarnação e crescermos e evoluirmos até hoje a gente tem que pensar e tem que raciocinar que é o que a doutrina faz conosco aqui ele continua o nosso progresso e a nossa elevação exigem-no mais dias menos dias temos de ficar livre do invólucro carnal não tem como que depois de haver prestado os serviços esperados se torna em próprio para seguirmos em outros planos do nosso destino é lógico é óbvio você não usa uma escova de dente a vida inteira determinado momento você tem que trocar de escova de dente você não usa o mesmo sapato a vida inteira você não usa nada a vida inteira você tem determinado momento você tem que trocar não adianta assim também nós como espíritos precisamos de trocar essa nossa embalagem carnal e continua Leandrini como é possível que aqueles que creem na existência de uma sabedoria previdente de um poder ordenador qualquer que seja aliás a forma que emprestem a esse poder considerem a morte um mal não não é pois é né Júnior ainda tem essa 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 problemática né nós eu não digo gordinho nós temos excesso de fluido Júnior fala assim o que nós temos é excesso de fluido nós somos muito temos muito fluido vital por isso que a gente é assim cheinho viu não somos gordinhos não gordinho não nós temos excesso de fluido então ele continua dizendo se ela representa um importante na evolução dos seres não é por ser uma das fases reclamadas por esta evolução o pendente natural do nascimento um dos elementos essenciais do plano de vida quer dizer você renascer é faz parte da tua da tua caminhada evolutiva né então você ficar na mesma vida ali você não ia evoluir não ia crescer não ia se melhorar e aprender ali aí ficar velho velho eternamente e aí não tem mais como fazer nada então você tem que fazer uma renovação não é o universo não pode falhar diz Léon Denis seu fim é a beleza seus meios a justiça e o amor fortaleçam-nos com o pensamento dos por veias sem limites a confiança na outra vida estimulará os nossos esforços torná-los a mais fecundos nenhuma obra de vulto e que exija paciência pode ser levada a cabo sem a certeza do dia seguinte de cada vez que a roda de nós desculpem de cada vez que a roda de nós distribui os seus golpes a morte no seu esplendor austero torna-se um ensinamento uma lição soberana um incentivo para trabalharmos melhor para procedermos melhor para aumentarmos constantemente o valor da nossa alma é assim que a gente tem que eu vou morrer para melhorar eu vou morrer para mudar esse corpo que já está gasto para um corpo melhor então nunca a morte tem que ser olhada tem que ser encarada como uma coisa trágica mas sim como renovação como transformação mesmo aquelas mortes que são assim que nós achamos que são prematuras mesmo aquelas mortes que são acidentes assim terríveis e que nos chocam ainda claro no nosso estágio a gente ainda se choca com determinadas mortes que acontecem mas nós já sabemos que elas são necessárias as criaturas que passaram por aquele por aquele momento assim que para nós é terrível mas para eles é aprendizado então é dessa maneira que a gente tem que olhar e encarar a morte é mudança é renovação é renascimento para crescer para evoluir para se melhorar e nunca uma coisa tão terrível e funesta como a gente vê por aí né como tem pessoas que não podem nem ouvir a palavra morte eu tenho uma tia que se você falar em morte perto dela ela sai batendo na parede sai chamando tudo quanto é santo para proteger diz que a gente está com conversa feia não falar de morte é falar de vida né e olha mais um pedacinho que ele diz para nós assim as inomações quer dizer os sepultamentos são feitos com um aparato que deixa outra impressão não menos penosa na loira dos assistentes e é verdade gente olha como é que Leão Denis se preocupou até com isso aquele 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 ritual do sepultamento é uma coisa muito terrível que nos deixa assim para baixo né a gente sabe que naquele corpo ali não tem mais o espírito a gente sabe que naquele corpo ali não não tem mais vida que é só um corpo a terra que vai ser desfeita mas mesmo assim você assistir a um corpo né de uma pessoa que você amou um pai um filho uma mãe um irmão um amigo se jogado lá na terra né e vem aquelas terras em cima e jogam e flores e choram e faz aquela coisa toda te deixa muito para baixo essas coisas de sepultamento deveriam ser de maneira diferente eu achei maravilhoso quando criaram essa ideia dos jardins da saudade né esses cemitérios que não tem túmulos que não tem é só gramado então eu moro aqui perto do jardim da saudade do Rio de Janeiro aqui no bairro chamado Sulacato então chega a ser bonito é uma visão diferente aquilo ali do que aquele outro cemitério que tem aquelas catacumbas aquelas imagens fúnebres aquelas cruzes aquelas caras assim horríveis eu acho feio né os cemitérios que você entra ali já se sente mal né e o avalério né o momento do sepultamento deveria ter também pois é em Niterói né o parque da colina que é no mesmo estilo é verdade e aí ele diz o pensamento de que o vosso invólucro será também por sua vez depositado na terra provoca como que uma sensação de angústia e asfixia no entanto todos os corpos que por nós foram animados no passado jazem igualmente no solo ou vão sendo palatinamente transformados olha que lindo gente em plantas e flores então ao invés da gente olhar assim que o nosso corpo vai ser destruído né vai se putrificar vai apodrecer e vai virar bichinho não vamos olhar aquele corpo que nós utilizamos que foi útil e que ele vai se transformar em plantas em flores lindas boa tarde Leonel seja bem-vindo em flores lindas esses corpos diz Denis eram simples vestuários usados a nossa personalidade não foi enterrada com eles pouco nos importa hoje o que deles foi feito porque devemos então de nos preocupar mais com a sorte do último do que com a dos outros Sócrates respondia com justeza a seus amigos que lhe perguntavam como que iria ser enterrado e ele respondia enterrai-me como quiserdes se puderdes apoderar-vos de mim ele não podia se apoderar não é e ao longo das vezes a imaginação do homem povoa as regiões do além de criações assustadoras que se tornam horripilantes para eles certas igrejas ensinam também que as condições boas ou más da vida futura são definitivas irrevocavelmente determinadas por ocasião da morte e essa afirmação perturba a existência de muitos crentes outros temem o assolamento o abandono no seio dos espaços então essas ideias que foram trazidas durante muitos e muitos anos a respeito do que é a morte dessa maneira assim boa noite uma flata seja bem vindo dessa maneira assim horrorosa tenebrosa a doutrina espírita vem modificar a doutrina espírita vem mostrar para nós que não é bem assim ele coloca uma notinha aqui nessa questão quando ele diz ali a resposta de Sócrates ele põe uma notinha aqui de rodapé que eu acho interessante ler para vocês que é nota de Leão Denia e ele diz assim que muita gente questiona sobre isso então a gente vai ler essa notinha de rodapé porque eu acho ela importante diz assim pergunta-se muitas vezes se a cremação é preferível à inumação quer dizer se é preferível à cremação do que o sepultamento normal de ir lá para o fundo da terra e jogar terra em cima e ele diz assim sobre o ponto de vista da separação do espírito os invisíveis consultados respondem que em tese geral a cremação provoca desprendimento mais rápido mais brusco e violento doloroso mesmo para a alma apegada à terra por seus hábitos gostos e paixões é necessário certo arrebatamento psíquico certo desapego antecipado dos laços materiais para sofrer sem dilaceração a operação crematória é o que se dá com a maior parte dos orientais entre os quais está em uso a cremação em nossos países do ocidente em que o homem psíquico está pouco desenvolvido pouco preparado para a morte a inumação deve ser preferida posto que por vezes de origem há órgãos deploráveis por exemplo enterramento de pessoas em estado de letargia deve ser preferida porque permite aos indivíduos apegados à matéria que o espírito necessitamente e gradualmente do corpo mas precisa ser rodeada de grandes precauções as inumações são entre nós feitas com muita precipitação então o que ele diz aqui foi um esclarecimento a respeito da cremação a doutrina espírita não é contra a cremação mas é preciso que você que se proponha isso esteja preparado para passar por essa por esse deslocamento do espírito tão brusco e muitas das vezes doloroso se você não está tudo bem Leonel que pena que você tem que ir mas volte outras vezes se você está preparado para isso não tem problema nenhum agora se não está prefira lá foi um adendo que Leandrini colocou aqui para nos esclarecer em relação a esse questionamento de cremação que muita gente pergunta questiona sobre isso pode querido se eu puder responder perguntas do tema você pode fazer é verdade que o nosso tempo está ali quase no finalzinho mas pode escrever aí não tem problema não se a gente não souber a gente manda para o nosso trabalho de perguntas e respostas que o nosso espiritismo.net tem e que a minha querida mana ou a Nina pode colocar aí o endereçamento para vocês tá bom então ele diz assim para a gente terminar esse parágrafo ele diz assim para nós a revelação dos espíritos vem por termo a todas essas apreensões olha só traz-nos sobre a vida de alentúmulo e educações exatas então o que que ele diz né ele diz assim a revelação dos espíritos os espíritos vieram trazer para nós informações importantes a respeito desta vida de alentúmulo que nos auxilia muito em relação a nossa vida vamos ver o que que a Marflata colocou gostaria de saber sobre a cremação em relação aos animais cães e gatos olha só e outros animais olha só Marflata veja bem o que nós aprendemos com a doutrina é que animais não possuem espírito logo não existe ali um processo de deslocamento do espírito saando do corpo como é nos homens nos humanos né é o que León Denis vem falando aqui no processo do desencarne a gente sabe que o espírito não sai de uma vez do corpo o desligamento é feito tranquilo raciocinando em cima disso veja bem a resposta que a gente tem para te dar é essa como nós sabemos que os animais eles não possuem esse espírito tá de dor sequer para os animais a cremação não seja uma coisa tão brusca e dolorosa e violenta como para um ser humano então aí entra a nossa opinião em função de raciocinarmos sobre aquilo que a doutrina nos esclarece cremação dos animais não teria problema nenhum de ser realizado e muitas das vezes é até preferível do que você deixar lá o corpinho se estragando jogar no lixo e tudo né então essa essa é a nossa o nosso conhecimento espero que tenha te esclarecido a você Décio eu te peço o seguinte venha estudar conosco né venha estudar doutrina espírita porque você vai encontrar nós de consumo para as suas dores porque todos nós estamos aqui nesse mundo meu amigo temos dores dificuldades que parecem assim para hoje mais fortes do que para outros mas todos nós temos as nossas dores as nossas dificuldades então o que eu te aconselho é venha participar das nossas reuniões venha conhecer a doutrina espírita que com certeza assim como ela fez comigo e com muitos dos que estão aqui ela vai te ajudar e te orientar também no calor que você precisa seguir para entender e compreender as dificuldades pelas quais você está passando por isso que ela é chamada de doutrina consoladora não é porque ela nos livra das dificuldades não mas ela nos dá o entendimento para que a gente tenha força de suportar as dores pelas quais nós precisamos passar para nos melhorar tá bom então continuando aqui o nosso texto para finalizar agora ele diz a morte diz-nos ela em nada muda essa natureza espiritual os nossos caracteres o que constitui o nosso verdadeiro eu apenas nos torna mais livre dota-nos de uma liberdade cuja extensão se mede pelo nosso grau de adiantamento por isso que a gente tem que trabalhar para isso de um como de outro lado temos a possibilidade de fazer o bem ou o mal a facilidade de adiantar-nos de progredir de reformarmos por toda a parte reinam as mesmas leis harmonias as mesmas potências divinas não é irrevogável Leão Denim ele vai fundo lá no nosso no nosso sentimento ele nos toca mesmo olha só o que que ele coloca para nós o amor que nos chama a este mundo atrai-nos mais tarde para o outro o amor que ele se refere aqui é Deus que nos colocou neste mundo mas que no dia vai nos levar de novo para junto dele nós em todos os lugares esperamos amigos protetores e arrimos ao passo que neste mundo choramos a partida de um de nossos como se ele fosse perder-se no nada por cima de nós seres etários glorificam a sua chegada à luz da mesma forma que nos regozijamos com a chegada de uma criancinha cuja ela vem de novo desabrochar para a vida terrestre os mortos são os vivos do céu gente e a gente para por aqui encerramos aqui o nosso estudo de hoje semana que vem a gente ainda vai continuar com esse capítulo ainda falando sobre morte coisas lindas que León Denis nos dá existe uma falta existe a saudade mas existe a certeza de que nós vamos nos encontrar um dia então essa saudade ela é normal né mas existe também a certeza que nos é dada pela doutrina de que nós não acabamos e que estaremos todos reunidos um dia nos abraçando nos assim nos aleando continuando a nos amar como nos amamos hoje mais ainda isso é a beleza que a doutrina traz para nós né é muito lindo mesmo Júnior você sabe que eu sou assim fã de carteirinha de León Denis mas gente nosso tempo está ali chegando já chegou ao final né vamos passar a nossa prece agradeça a León Denis o Acerfal que olha que ele é que faz com que a gente possa realizar assim essas reuniões assim tão bonitas tão emocionantes e tão vibrantes né que a gente sente a presença da espiritualidade ali nos animando e nos fortalecendo tá bom eu vou liberar então para a nossa querida Julinha que vai fazer a nossa prece de encerramento e depois a gente volta para esperar aí o CELD né o Centro Espírita León Denis que vai trazer a reunião diretamente lá do nosso centro aqui do Rio de Janeiro tá bom Julinha Julinha cadê você ai Júnior você é demais também quero ser igual a você quando eu crescer viu e a Julinha caiu gente vamos esperar um pouquinho para ver se ela volta enquanto isso a gente palestra ao vivo sim Maflata palestra ao vivo diretamente do Centro Espírita León Denis que fica que está ele se localiza aqui no Rio de Janeiro no bairro chamado Bento Ribeiro de onde nós somos participantes trabalhamos e hoje nós temos uma reunião também que fala sobre León Denis que é o patrono da nossa casa e é transmitida aqui pelo Pautalk diretamente de lá então nós temos a palestra e depois temos o momento do passe onde as pessoas mesmo estando aqui em casa onde você estiver através da internet você também recebe esse passe que é dado lá no centro basta que a gente se mentalize com ele gente eu vou fazer a prece viu mana porque a Julinha acho que caiu não estou vendo na minha lista o nomezinho dela não aparece vamos lá vamos lá ela não sobe então vou fazer gente para a gente poder liberar aqui para o céu graças a Deus querido e amado mestre Jesus aqui estamos senhor mais uma vez maravilhados diante dessa doutrina que tanto consolo nos traz tanta informações nos dá a respeito de nossas vidas de nossa existência do que realmente somos e do que realmente nos espera nesse futuro vindouro e maravilhoso só temos a te agradecer senhor e pedir ainda na nossa pequenez que tu continues mestre fortalecendo em todos nós esta vontade de busca de conhecimento de busca de informações através do estudo para que possamos melhor utilizar o nosso livre arbítrio e fazermos as nossas escolhas de maneira correta assim podermos chegar o mais rápido possível a felicidade que tanto buscamos que tanto sonhamos junto a ti nosso querido e amado mestre abençoa esses companheiros que estiveram junto a nós fortaleça em todos a vontade de estar sempre dizendo sim ao teu chamado a vontade de crescer de evoluir lutando contra qualquer dificuldade pois sabemos temos a certeza de que o teu amparo é sempre uma constante em nossas vidas assim em teu nome em nome dessa espiritualidade amiga mas acima de tudo em nome de Deus nós te pedimos a permissão para encerrarmos os nossos estudos nesta noite que assim seja graças a Deus e aí